Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o astral de setembro para o seu signo, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tô esperando a sua inscrição e também de clicar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Bem, setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma vai ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência e com o desejo que os outros pensem e ajam como você, tá bom? Fique ligado aí, hein? Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão, favorecendo paqueras e conquistas. Portanto, você que está só, aproveita, tá? E vamos, então, conferir o seu horóscopo para setembro. Câncer Amor Vai se comunicar com mais facilidade na vida amorosa, atraindo boas companhias com os seus papos agradáveis e a sua simpatia, né? Se o coração está solitário, não vai ficar por muito tempo, não, né? Ou pode não ficar por muito tempo, não, porque há chance de rolar um amor à primeira vista e a vaga pode ser preenchida por alguém especial, viu, câncer? Na relação a dois, controle o sentimento de posse, aquele ciúme exagerado, né? Você vê a pessoa como se fosse propriedade sua e tenha também jogo de cintura, beleza? Ciúme pode apimentar o sexo, olha aí, mas só se for na dose certa, né? Se exagerar, vai acabar estragando o clima, beleza? Família e amigos Se tiver assuntos pendentes para resolver em casa câncer, aproveite a primeira quinzena, que também será benéfica para tratar de interesses financeiros com seus familiares. Você será um ombro amigo para as pessoas que estima e seus conselhos sensatos e palavras de carinho vão fazer sucesso. Trabalho e dinheiro Mês ideal, câncer, para divulgar os seus interesses e interagir com os colegas de trabalho. Coloque suas tarefas em ordem, a hora é essa, aproveite o som em virgem. Júpiter e Saturno prometem confiança, otimismo, perseverança e sabedoria para você. Pode ganhar dinheiro com encomendas, compras, vendas e trocas. Valeu, câncer! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, câncer! Música 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 Música